Fala aí rapaziada, MK na área, seja bem-vindo a mais um vídeo, vídeozinho rápido, beleza rapaziada? Só pra explicar pra vocês aqui o novo bug aqui de ganhar um trocado mais rápido, mano. Como que é esse bug, rapaziada? Seguinte galera, depois da atualização, né, vocês podem ver que estamos na versão mais atualizada, que é 1.0.29k, que é a última aí que está disponível pra todo mundo, e a gente viu que não funcionou mais aqueles bugs que eram fáceis demais pra ganhar dinheiro. Então rapaziada, sem enrolação mano, aqui esse vídeo aqui, tem outros bugs também que eu vou mostrar pra vocês com caminhão próprio, que eu consegui já arrumar aqui, mas esse aqui é com caminhão de empresa galera, e com caminhão de empresa a gente vai conseguir dinheiro rápido e XP rápido, certo galera? Então é o seguinte mano, a gente tem aqui nossos caminhões, certo? Então aperta na opção de desmarcar e desmarca mano, não é pra usar caminhão nosso não. Vem aqui nas viagens, aí o que a gente vai fazer? Aqui é só caminhão de empresa, vocês podem ver aqui ó, só de empresa. Acha uma viagem aqui de Valparaíso, uma viagem que a gente tem que pegar carga em Valparaíso. Por que tem que ser com caminhão de empresa mano? Porque a gente sai lá, a gente não tem que sair de Rosário pra ir lá pra buscar carga e depois voltar pro destino final. Então mano, procura uma viagem aí que comece em Valparaíso, que é onde fica aquele pontinho ali em cima né? Tipo um que fica nos mapas de GPS. Tá vendo que tem vários aqui ó, tem outro aqui embaixo de 6 mil. Então procura um que de preferência vá pra Rosário, que aí é mais rápido. Mas se tiver pra Buenos Aires também é bom, porque é mais dinheiro e não demora tanto. Então vou pegar esse aqui de 7 mil galera, 7 mil. Vamos pegar carga e vamos entrar no jogo. Isso aqui é um bug bem fácil, mas tem que prestar atenção tá rapaziada? Não pode fazer de qualquer jeito não mano. É simples, é simples de fazer. Mas pra quem pula o vídeo mano, se vier comentar depois como que faz, eu não vou responder não. Porque aí estão de brincadeira né mano. É uma coisa bem fácil de fazer, é pequeno o vídeo. Então vocês não vão perder muito tempo pra assistir não mano. Bom galera, a dica é a seguinte mano. A gente já saiu aqui no porto. Pra quem sair nas empresas de dentro da cidade, vocês podem vir pra cá pro porto também. Pega a carga lá, mas vem aqui pro porto. Aí vamos lá, vamos engatar aqui ó. Ainda bem que veio esse caminhão né, que ele é forte. Então já vamos engatar a carga aqui ó. Galera, tem que ser com a carga engatada hein. Não esquece não mano. E o que a gente vai fazer rapaziada ó. Só pra confirmar. A gente tá em Valparaíso. A gente vai ter que entregar a carga em... Em Rosário. Certa lá. Bem lá naquela... É onde a gente... Quase é onde a gente sai ali no... No outro... Quando a gente tá com o caminhão próprio. Aí vamos fazer o seguinte rapaziada. Vamos dar um mergulho. Vamos dar aquela mergulhada bem refrescante aqui ó. Aí. E é só aguardar mano. Só lembrando que a viagem vale 7 mil né. Então ó. Já saímos aqui. Pode ir de boa que o caminhão não quebra nem nada. A não ser que algum bug quebre o seu caminhão né mano. Mas é isso aí ó. Vamos lá engatar de novo aqui. Olha onde que a gente tá no mapa. Tamo ali na casinha pô. É só levar a carga agora lá pra... Pra empresa e já era hein. Vamos por aqui ó. Opa. Poste mano. O poste aí é doido. Já dá um jeito de perder a carga mole rapaziada. E quebrou hein. Deu uma amassada ali ó. Aí é zique meu patrão. Então vamos lá rapaziada. Vamos jogar no... Pedalzão vermelho aqui. Vamos acelerar isso mais rápido. É de boa. Porque é caminhão da empresa né mano. Então. O patrão dá um jeitinho aí. Agora é pé na tábua rapaziada. Botar o sapatinho de chumbo aí. E enfiar o pé no acelerador. Vamos tá chegando ali. Aí vocês vão ver o tanto de XP e... De dinheiro aí que vai gerar esse aparado aí mano. Pra vocês verem. O vídeo tem 5 minutos até agora. Em 5 minutos a gente já foi... Já saiu de Valparaíso. Já subiu a serra. Já fez tudo. Olha só hein. E isso aqui sem cortar nada hein rapaziada. Vou mandar o vídeo sem edição mesmo. Que é pra vocês verem aí que é negócio rápido. Acho que é aqui mesmo. É aqui mesmo. Então rapaziada. Tá aí. Vamos embora estacionar esse bicho ali né. Mostrar pra vocês o dinheiro aí certinho. E é bom pra quem tá começando também mano. Que não tem caminhão ainda. Que rapidinho vocês vão conseguir a carteira de vocês mano. Galera. Seguinte cara. Faz esse bug rápido. Porque agora a pulsar voltou a atualizar o jogo. Então. Provavelmente eles vão ver. Eles tão vendo a galera postando os bugs aí no YouTube. E eles vão tirar tudo cara. Que eles não querem trapaça no... No jogo deles né. Então aí rapaziada. Resultado final. Sete mil. Mais o bônus de tempo. Mais o bônus de estacionamento. Mais o bônus que eu não bati em nada. Oito mil novecentos e vinte e quatro. Em seis minutinhos. Beleza galera. Espero que todos tenham entendido. Espero ter ajudado vocês aí. E tamo junto. Até o próximo vídeo aí rapaziada. Vamos que vamos. Fazer esses trabalhos aí. E arrumar um trocadinho mais fácil né mano. Que tal osso fazer viagem. Falou galera. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui. E aí